Música Acho muito louvável essa sua atitude, Beatriz, de voltar à faculdade. Mas eu não entendo por que a escolha de física e empresária exige muita dedicação sua. Além de cursos de especialização no exterior. Mas você é muito jovem, tem muito tempo para estudar, pode se dedicar aos estudos, não tem nada que é impeça. Eu disse para ela que é uma carreira difícil, que pode impedir algumas realizações pessoais. Mas você está mesmo em dúvida, né, filhoquinha? É. A minha vocação mesmo é pedagogia. Ai, eu adoro criança, eu acho que vai ser o máximo trabalhar nessa área. Eu voto em pedagogia, pronto. Ah, pedagogia. Minha Santa Teresinha. E ele. Valei-me. Valei-me. Ai, meu Deus. Foi o que, Antônia? O que você sentiu? Não. Passou. Hein? Não foi nada, não. Passou o que é? Não. Não foi nada. Xiii, foi. Está melhorzinha, dono Antônia? Estou. Obrigada. Já passou. Doutor, bota sal embaixo da língua dela, deve ser pressão baixa, né? Não, sal na língua não é remédio, Vitória. Os sintomas da pressão alta são muito semelhantes. Nesse caso, a ingestão de sal pode piorar muito o quadro. Você tem pressão alta, Antônia. Eu tenho tomado seus medicamentos. Vem comigo, Daniel. Vambora. Vamos? A tunica, cara. O que aconteceu com ela, anjo? Ela te viu e se assustou, Daniel. Você esqueceu que você está morto? Vambora, vem comigo. Parece que ela levou um baita de um susto, não foi? Não, não foi nada disso. Já passou. Já passou. Amanhã a senhora vai fazer um check-up na minha clínica. Não adianta protestar, pois isso é uma ordem. Isso, isso. Olha, combina, Antônia. Combina com a sua cunhada, Magali, que o Gilmar falou que ela não anda nada bem. Vão as duas. Pronto. Como é que você está, neguinha? Levei um susto danado. Zé, Zé, não vai desmaiar você, Zé. Zé, leva ela para o quarto. Ela precisa de repouso. E qualquer coisa que acontecer, me avise. Zé. Me chama. Tá bom, doutora. Repouso e medicamentos. Zé. E vai. Viu só? É Deus no céu e Antônia na terra. Você viu a confusão que você arrumou, Daniel? Tá satisfeito? Poxa, como é que eu ia adivinhar? Se bem que eu podia ter me avisado que a Tunica conseguia me ver, um belo anjo da guarda, você, né? A Tunica consegue te ver. Só que isso não tinha acontecido ainda. Essas coisas não tem hora para acontecer, Daniel. Mas isso vai ser bom, anjo. Isso é muito bom. Para mim, para o meu pai, para todo mundo. Vou poder mandar recado para ele, para a Viviane, para o Breno, meu melhor amigo. Daniel, Daniel, você não está mais na terra, nem muito menos na internet. É. E a Antônia pode querendo te ver. Tá maluco, anjo? A Tunica me adora. Levou um sushinho, eu sei disso, mas ela vai se acostumar, ué. Ei, faz essa cara, vai, anjo. Prometo que eu vou segurar mais minha onda, mas deixa essa comigo, vai. Daniel, eu disse para você que a Antônia consegue te ver. Tem pessoas que conseguem enxergar os espíritos, mas não conseguem ouvi-los. E tem pessoas que conseguem ouvi-los e não conseguem enxergá-los. Sacou, meu irmão? Meu irmão? Você está muito carioca para o meu gosto, tem sete. Agora, pensa comigo, se a Tunica consegue me ver, e a Madeleine e Júlio conseguem me ouvir? É só juntar as duas, anjo. Não acha? Eu acho que você está se metendo de novo onde não é chamado. Eu sou chamado o tempo todo, meu irmão. Por todas as pessoas que me amavam. O que eu posso fazer? Não sei. Então eu vou te falar o que você pode fazer. Você podia me deixar um pouquinho mais em paz. Eu juro, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vi o Daniel, o espírito do Daniel, junto da Vitória. Eu vi o jeito dele, o sorriso dele. Era o Daniel, eu tenho certeza. Calma, amiguinha, calma. Assim você vai ter um troço, pelo amor de Deus. Você acredita em mim, não acredita? Eu não entendo. Mas eu acredito. Somos casados há quantos anos? Você sempre teve essas coisas. É, mas eu nunca enxerguei nada. A não ser uma sombra escura ao lado do Daniel, pouco antes dele morrer. Mas agora não. Agora eu vi. Eu vi! Tá explicado, a sua pressão alta. Ficou com medo, né? E agora, como é que você vai evitar que... Não, não, não é medo, Zé. Bom, só um pouco no começo, mas... Porque foi um susto, mas é um susto bom. Porque isso prova que... Que o espírito tá vivo. Mesmo depois da morte.